Está mobilizada realmente a não aceitar essa privatização. Acho que a Embasa, ela realmente está aberta. Hoje o nosso gerente aqui local, Mário, que está ali sentado, ele está aberto a vocês a negociar, a conversar, a tentar minimizar os danos que por uma coisa ou outra acontece. Nós temos aqui falhas por elevatórias, mas muitas vezes é proveniente da má qualidade da energia elétrica fornecida. E a gente tem aqui também no saneamento base quatro vertentes. Eles só falam em água e esgoto, mas ninguém fala em adrenagem pública, ninguém fala em coleta de lixo. Então vocês realmente têm que ficar a par de tudo e realmente cobrar por aquilo que é direito de vocês. Obrigado.